Muito bom dia, estamos aqui manhã de quarta-feira no nosso devocional Intimidade, meus queridos. Eu tenho certeza que o amor de Deus, ele está ansioso para fecundar um pouquinho mais o seu coração, a sua vida. Então não sai daí, é só um minutinho, pega o seu caderno, a sua bíblia, vamos estudar um pouquinho mais sobre o tempo. Ele é teu vilão ou ele é teu aliado? Olha só, meu querido, Deus tem muitas coisas para ministrar o nosso coração nesta manhã. Então não sai daí, é só um minutinho e eu volto para a gente conversar um pouquinho.